A sua profissão é privilégio e aprendizado. Se você puser amor naquilo que faz para fazer os outros felizes, a sua profissão, em qualquer parte, será sempre um rio de bênçãos. O seu cliente, em qualquer situação, é semelhante à árvore que produz em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe. Toda tarefa corretamente exercida é degrau de promoção. Em tudo aquilo que você faça na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando seu retrato espiritual. Se você busca melhorar-se, melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará vida melhor. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, e sim a maneira pela qual você se decide a servir. Sempre que alguém se queixe de alguém, está criando empeços na própria estrada para o sucesso. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Faixa 22 Capítulo 19 Nos compromissos do trabalho Nunca se envergonhe nem se lamente de servir. Enriquecer o trabalho profissional, adquirindo conhecimentos novos, é simples dever. Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida, sem mobilizar expedientes de adulação. Em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar o esforço dos colegas. Jamais fingir enfermidades ou acidentes, principalmente no intuito de se beneficiar das leis de proteção ou do amparo das instituições securitárias, porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras. Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que em todo trabalho há que considerar o espírito de equipe. Sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse. Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação, sem recorrer a desrespeito, perturbação, azedume ou rebeldia. Em matéria de remuneração, recorde, quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar. Faixa 23 Capítulo 20 Obstáculos Diante dos obstáculos, fazer o melhor e seguir para a frente. Sempre desapontamos alguém e sempre alguém nos desaponta. Assim como nem todos podem habitar o mesmo sítio, nem todos conseguem partilhar as mesmas ideias. Nunca explodir, gritar, irar-se ou desanimar e sim trabalhar. Depois de um problema, aguardar outros. O erro ensina o caminho do acerto e o fracasso mostra o caminho da segurança. Toda realização é feita pouco a pouco. Nos dias de catástrofe, nada de cólera ou de acusação contra alguém, e sim a obrigação clara de repormos o comboio do serviço nos trilhos adequados e seguir adiante. Quem procura o bem, dê certo que há de sofrer as remetidas do mal. Plantar o bem através de tudo e de todos, por todos os meios lícitos ao nosso alcance, compreendendo que se em matéria decolheita Deus pede tempo ao homem, o homem deve entregar o tempo a Deus. FAIXA 24 Capítulo 21 Assuntos de Tempo Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. FAIXA 25 Capítulo 22 Perguntas Observe as próprias indagações antes de formulá-las, adotando o silêncio sempre que não tiverem finalidade justa. Valiosa demonstração de entendimento.